Olá, eu sou Marta Jackson, procuradora do Estado do Maranhão. Dando continuidade ao quadro Conhecendo a PGE, hoje contamos com a presença da Procuradora do Estado, Lorena Duailib, que falará sobre a assessoria especial do Procurador-Geral do Estado, importante setor na atuação consultiva e judicial da PGE. Na estrutura organizacional da PGE, a assessoria especial é a unidade que presta assessoramento direto ao Procurador-Geral do Estado e concentra as demandas de maior relevância, complexidade e urgência do Poder Executivo. Dentre as suas principais atribuições podemos citar a elaboração e análise de projetos de leis e outros atos normativos do Poder Executivo, a análise de editais de licitação da própria Procuradoria-Geral, assim como a legalidade das respectivas contratações, a análise de editais de concursos para aprovimento de cargos públicos no âmbito da administração estadual, a análise da viabilidade de acordos a serem celebrados pelo Estado do Maranhão, dentre outros. Apenas a título ilustrativo podemos citar, dentre as atuações mais relevantes e exitosas da assessoria especial, o ajuizamento de ação contra a empresa Petrobras, que permitiu a continuidade do pagamento da compensação ambiental, que é a retribuição pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Por essa ação, o Estado garantiu judicialmente a continuidade do pagamento das parcelas que haviam sido pactuadas, mesmo após a desistência da Petrobras, quanto à implantação da refinaria no município de Bacabeira, de modo a permitir a continuidade dos investimentos nas unidades de conservação. Entendo que a atuação da assessoria especial produz impactos na vida do cidadão maranhense, na medida em que é o setor da Procuradoria-Geral do Estado que participa ativamente na elaboração de projetos de leis e concentra as demandas de maior complexidade do Estado do Maranhão, seja ou não de maior representatividade econômica, mas sempre com vistas a permitir a continuidade da execução de políticas públicas essenciais à população.